O generão chegou, acabou o carro O generão chegou, o generão chegou Ei, cara, calma ai Ih, tá errado de novo Aqui, aqui, ó, nessa aqui, ó, vem nessa aqui Coloca ai, colocou? Ok, pode fechar Beleza Nossa, mano, bora que o Chipetá espera nós lá, véi Nossa, mano Ô, tomara que não dê muito prejuízo, né, mano Pra recuperar ela Elbe, será que vai mandar Vai ferrou muito? Não, porra Solta quantos dias na piscina ali? Dois dias só, né, mano? Só tá há dois dias, pô. Dá nada não, ninguém tentou ligar não, é mesmo? É, né? LB, se alguma coisa quebrar, porque tu girou a chave, tu vai se ver comigo, hein? Eu não girei ainda, mas eu não girei a chave, né? Dei só a partida mesmo lá. É o quê? É o quê? LB, não, LB, não, de boa, mano. O teu tá guardado, LB. Tô sabendo que você ganhou o carro, né? Comprou o carro do velho, né? É, rapaz. É, rapaz, tô sabendo. Ô, vamos colocar um sonzão no carro lá, umas rodas. Ei, eu vi aquela roda lá, hein? Não, a roda fica a tempo. Não, vamos trocar aquela roda lá, velho. Não, vai ficar aquela roda, foi você quem colocou, pô. É que eu coloquei o quê? Eu nem participei desse vídeo aí arrombado. Passa e posta, o velho falou, ó, escolhe uma roda e coloca aí. Aí você foi lá, pegou a roda lá, que tava lá no estoque e colocou no carro. Nossa, mentira, mano, não participei desse vídeo não, tu tá doido, pô. Você que tá doido aí. É, rapaz, será que eu participei desse vídeo, mano? Aí o velho até falou lá que tava aparecendo com o carro dele lá. Será? Aí você falou que não, que tava aparecendo com o Ciclo. Ah, mas não importa, não importa, vamos trocar aquela roda, não combinou não, não combinou muito não. Combinou sim, pô. Combinou não, pô, tô falando pra tu, pô. A galera vai falar nos comentários, a roda do LB, peraí, eu vou parar no sino aqui, ó, no 3, tu desce, LB, 1, 2, 3. Ó, a roda do LB é uma dessa daqui, rapaziada. Você acha que combina, qual é aquele carro lá? É um GTI, é? É um Gol GTI. É, rapaziada, você acha que combina? Não combina, mano, não combina. Fala aí, hashtag não combina, hashtag combina, fala aí. Ó, se tiver bastante e não combina, a gente vai ter que trocar aquela roda lá, hein? Porque fica igual do Boba, né? Fica assim, ah, LB invejoso, tu não vai gostar desse não, LB. E o quê? Pra você que colocou, pô. Que é? Acho que eu vou trocar o negócio, gastar dinheiro num negócio que já tá lá, já, uma roda novinha, ainda tô espinando novinha. E se eu pagar? Se você pagar, e se for uma roda bonita, é isso, vê, né? Ah, beleza, aí eu gostei, então, beleza, então, mano. Corta por aqui, mas o pessoal para por tudo, né, mano? Ah, vou por aqui, ó. Ih, errou. Mas eu só troco se você rebaixa aí também. O quê? É, vou rebaixar, vou arrastar no chão. Não, vai não, hein, vai não, não tem disposição pra isso, não. Ih, não tem disposição, você vai ver? Tu tem que perguntar pro Chipito, pô, tu não tem disposição, não, pô. Vamos ver se... Olha lá, deixa eu ver se ele tá ali, aí. Aqui, ó. Vamos ver se ele tá aí, nós perguntamos. Não, LB, para com isso. Esse seu jeep aí, essa caminhonete aí. É, esse jeep é o quê, rapaz? E aí, meu irmão? Valeu, meu irmão. Tranquilo? E aí? E aí? Pigadilha, não muda nada. Ih, caralho. Você tá usando álcools agora, hein? Sempre usei, rapaz. Mentira, mano. Mentira isso aí, hein? Cara... Não, LB, fala aí. Sempre eu tô usando, mano. Sempre, pô, sempre. Ô, se liga nas ideias do LB. Tu viu que o LB comprou o carro do véi lá, né? O Golf GT. Obrigado, Golf. Ele tava na hora. Golf não, Gol. Gol, Gol, é. Se liga, ele quer rebaixar. Tu acha que ele tem disposição pra isso? O quê? Tem? Tem, porque já andou no meu civicão lá, arrastando tudo de boa. O quê? Andou no civic? Andou no civicão, no mãozão. Andou até no colado do véi, rapaz. O quê? Foi. Ah, ah... Oi, aí. Pergunta pro véi. Você vê? Ó, pra você ver que eu não tô mentindo. Pera aí. Cadê aqui? Cadê? Eu vou falar com ele, não. Ih, rapaz. Vai tá chateado comigo, mano. Tá um merda, meu irmão. Ô, mano. Pô, foi uma brincadeira de leves com ele. Ele ficou chateado, mano. Ô, mas se liga. Pega a ferramenta LB, lá no carro lá. Esqueceu lá, hein, mano. Mas o quê? Se liga, pera aí. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê, velho? Ué, se liga. Tô ligando aqui, ó. Não, pô. Liga a solda aí, não, pô. Se liga aqui, na moto aqui, pô. Ah, pera aí. Não, 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 liga não, liga não, não. Ih, não liga não, filho. Ih, eu ouvi, hein. Tu já deu uma olhada nela aí, mano? Já, deu uma olhada aqui. Estragou o pistão, comando, cabeçote. O cabamento entrou por dentro, tem que trocar. Rela, fico de ar. O tanque correu um pouquinho por baixo, tem que trocar também. Ei, tem a buzina, Claudinho, a buzina. A buzina também foi pro saco. O quê? É, mano. O bagulho de partida foi pro saco. Pera aí, pera aí, bola. As partidas pra trocar também, deixa eu ver aqui. Anota tudo isso aí, LB, anota tudo isso aí, LB. Deixa eu ver aqui, pera aí. Deixa eu ver se você... Sabe aqui, a lanterna que trazia queimou, o farol também, as leds do... A solda tá pegando fogo ali, hein? Ih, rapaz, melhor pegar uma nova, né? A moto nova. Deu mal pior, velho. Deu mal pior. O saco, né? Tem que refazer. A engrenagem ali, a embreia, tudo. Nossa, mano. LB, vai ali com... Vocês deu partida nela? É uma olhada? É, o LB deu. É, o LB. Por isso, né, velho. Eu ia conseguir recuperar, mas como deu partida, foi pro saco, ô. Bala, bala, eu pedi pra trazer a moto dele aí, pra você dar uma olhada aí. Caralho, a moto do bala, bala, viado. É. Nossa, mano. Opa, valeu. Opa, valeu. Nossa, viado. Aê, meu irmão, mandar 10 mil lá. Ô, ô, Claudinho, vai me ajudar aqui. Vamos dar um rolê de moto daqui a pouco, Claudinho. Deixa eu só agitar. Não, não, é igual o de ontem, não, não. Não, Claudinho, calma aí. É, anotou tudo aí, LB, com o chipito aí? Anotei, anotei. Nossa, mano, então beleza, eu vou lá comprar isso aí, mano. Não vou gastar uma boa grana. Demorou. Nossa senhora. Quanto será que vai custar tudo isso aí? Ah, uns 5 mil. Nossa, mano. Nossa, mais fácil vender a moto, né? É. Quem vender a moto quer? A moto dessa aí é... 5 mil foi meu carro. É 40 mil. Vamos lá, vamos lá, LB, vamos lá comigo, mano. Aê, Claudinho, quer ir junto aí? É, eu vou dizer mil. Dizer mil? Nossa, desumilde, hein, mano. Olha lá quem é desumilde, LB. Nós de astrão aqui, ok? Pra que isso aí, LB? Não, eu tava baixando o vídeo aqui. Caramba, Claudinho, 10 mil, mano. Nossa, eu vou ter que passar num banco pra tirar 5 mil, velho. Eu tenho 5 mil, vai me prestar aí, LB? Não, o que eu tinha, eu comprei o carro do velho. Nossa, só tinha 5 mil? Só, né, que não recebido esse mês ainda? Não. Ih, olha lá, vou ligar pro velho que ele tá reclamando do atraso de salário, rapaz. Ih, vai, liga pro velho. Não, olha lá o Claudinho lá. Não, vou ligar pro velho, não. Vou lá, não. E você tá com raiva de mim, mano. Vai, vai te pegar, vai te dar porrada pelo telefone. Vai enfiar a mão pelo telefone, vai dar na sua cara. Aí, vamos lá, vamos aqui, ó. Precisa é aqui nesse banco aqui, mano. Bom, eu tava fazendo as contas aqui. As peças dei viadinho e achar bicha vai ser as mais caras. Nossa, mano. Mas eu vou confiar na causa do chipito, né? 5 mil, mano. Tomara que seja um pouco menos do que isso aí, né? Vou botar aqui no beco aqui, ó. Eu abri o aplicativo do CELAC, pra preço de peça. Aí tava dando uma olhada aqui. Bora aqui no banco aqui, tira aqui. Ei, Claudinho, eu vou aqui no banco aqui pra tirar um dinheiro aqui, mano. Ah, vamos lá. Ih, rapaz, mano. Eu não tava querendo gastar uma grana agora, velho. Opa, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo. Eu preciso tirar 5 mil aí da minha conta aí. Tudo bem. Fala o nome da conta. É 20, matar, 70, correr. Tem hora de borba? Isso, borba. É borba de quê? Tem hora de borba. É, é Chibungo. Ah, mentira. É borba, eu te juro. É borba, eu te juro. Não, rapaziada. Eu tô usando outra identidade aqui. E aí, tudo certo aí? Identidade falsa. Vou pegar aqui. Não, porque tipo assim... É não, é não. É porque tipo assim... Ah, eu sou... Ah, eu vou morar com o véio. Tipo, ah, quem é o céu que é do véio? Ah, eu falo lá. Sou neto, né? Aí, obrigado, viu? Nossa. Obrigado. 22 mil na conta, o borba tem ali. Que isso, 22 mil na conta. Não, que é isso aí, rapaziada. Que é isso? Vamos lá, vamos lá, mano. Entendeu? Porque eu boto o Chibungo na identidade. Eu falo que o véio é meu avô, né? Porque se eu falar que eu tô morando com o véio, o pessoal vai pensar o quê? Maldade, entendeu? Não, você fala que é pra dizer que é filho. Eu já escutei você falando? Não, não, pô. Eu não... O véio é tipo um avô, tá ligado? Acho que eu vou pedir pro véio me adotar. Será que ele te adota? Será? Ah, se for o plantão, eu vou querer também, pô. Quero o que? Não, de repente eu vou conversar com o seu chapáxido, de repente ele consegue convencer o pai dele. Não, não, conversa com o véio mesmo, pô. Não, 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 não. Se o chapáxido de repente conversa, não é que eu ganho umas e-mail também. Ué, aí... Porque a dia desse você conversa com o véio lá, pô. Tu acha que o vai dar carracinha pros outros, é? Ué, ele te deu esse ar de treito, nem pagou ele ainda? Não, eu pago com o meu salário, porque é pouquinho, mas eu pago, né? E tá com o 20 mil na conta? Por que tu não paga logo o carro toda a vista? Não, porque eu vou zerar minha conta, pô. É por onde, hein? Deixa eu ver, pô. Tu tá indo aonde? Nem sempre... Tu tá indo? Eu tô indo aonde vim de peça aqui, rapaz. Na Rodrigues? É, lá mesmo. Ah, tá. Então vai, me segue aí. Vai reto aí. Ô, rapaz, cuidado aí, Claudinho. Como ele pede pra eu seguir ele, cara? Olha a velocidade que ele tá. Claro, antes é meio turbo, né? Isso aqui é o quê? Sim, mas se ele pede assim, ah, segue aí, sei o quê? Aí é o quê? Ele tem que ir devagarzinho. É aqui mesmo. Olha lá. Ih, rapaz, vou chassar aqui. Aqui assim, aí. Eita, o Aloplaeciki Mago aqui, mano. Nossa. E aí, Aloplaeciki Mago. Não, rapaz, tudo bom. Tudo bom, mano? Sou o maior fã dos teus vídeos aí, pás. Aí sim. É, rapaz. O pessoal aqui não tá complicado de mexer a boca, né? Então, tá querendo aqui, gente? Então, ó, dá a listinha pra ele aí, LB. Pega aqui, pega aqui. Dá a bichinha aqui, vá. A listinha, a lista, rapaz. Ah. Rapaz, o pessoal aqui... Rapaz, o pessoal aqui tá ganhando dinheiro, hein? Contratou várias pessoas aí. É, tio, sou sócio aqui, sou sócio. Ele aqui tá bom. Tem vaga não pra mim? Não tem, não, tem não. Ô, Clodofill. Oi. Oi. Ih, rapaz. Nossa, Clodofill. Oi, oi. Dá um click aí, dá um click aí, alguém. Dá um click aí, ó. Né? Porque tá vindo um pessoal aí, né? Fazendo muito barulho aí, mano, essa ambulância. Acho que aconteceu alguma coisa por ali, né? É. Eu, Clodofill, vou pegar lá embaixo lá. Beleza. Vai ficar quanto isso aí, Alaplexis, magra? Ah, uns 3.500. Oxi, 3.500, pô. 3.500, aí sim, hein? Aí, parceiro. Porra, aí sim. Era 5.000? Não, não. 5.000? Não, 3.500. Ô, meu parceiro, tem que colocar o carro lá, né? Bosta, eu te peço. Ih, leva lá, leva lá, leva lá, leva lá, ali, B. Não vai. Tem que ser tudo no banco de trás. Não, não, mexe no moçom, bota no banco de trás. Não, não, não. 3.500, né? Eu sou cliente aqui, eu sou cliente, não é não, Alaplexis, magro? É, tchau, é. É. Sabe quem é esse Alaplexis aí, pô? É do tempo que ele reclamou do Aruan lá, cortou a placa. O bicho dentro do carro, tu viu esse vídeo aí? Não, vi não. Eu não gosto dele, não. Gosto do Alaplexis, não? Não, não. Nossa, Clodofill, qual foi, mano? Uma desumilde isso aí, hein? Não gosto do Playsic. E aí, senhor, já sai seu carro aí, já, viu? Oh, obrigado, obrigado. Aí, aí, mano. Cadê? Tá vindo o carrinho, ó. Tá vindo aí? Carregou já lá, né, Clodofill? Tudo carregado. É, já tem nesse, tá. Valeu, valeu, rapaz. Meu Deus, LB, para aqui. Olha o bemquinho que tu para, mano. Nossa, eu vou ter que... Oh, valeu aí, Clodofill. Valeu aí, Alaplexis. Valeu, mano. Valeu. Não, obrigado, LB. Deixa eu entrar por aqui, LB. Porra, LB. Ai. Você vai passar aqui? Que? Vamos, LB. Ah, filha. Você tá sentindo aí, você monta as peças aí, LB. Nossa, mano. Muito desastrado. Valeu, rapaziada. Ei, Cláudio, vamos lá voltar para a oficina, hein? Bora, bora. Nossa, rasgou a bunda, rasgou não, LB. Aí, valeu. Boa, 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 é nóis, hein? Caralho, fiando. Eu vou dizer para o Chipito que ele tá empinando na moto dele, mano. Vamos lá. Caramba, hein, mano. Vou botar o carro de ré ali. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Eu não gosto de dar muita ré, não, tá ligado? Tu gosta, LB, da ré? Não, dá ré aí, dá ré. Tô dando ré aqui, né, no carro aqui. Ah, aí, que... O quê? O quê, LB? O que é isso aí, cara? Ai. Não, você tá dando ré aí, pô. Aí, aí, aqui tá bom. Aí, seu chapaco, se peguei ali na estrada dele, um esticadão de uma empinada... Ô, Chipito, eu preciso ter uma conversa contigo aqui, Chipito. Tá conversa. Ô, Chipito. Aqui, Chipito, aqui, Chipito. Você perto do botãozinho da Futec, ele começa a dar esse tiro para o escapamento, aí você dá no final, tá ligado, aquela raspada de placa. Pode raspar a placa? Pode, fica à vontade. O quê? Pode? Ah, então tá sabendo que ele tá empinando aí? Tá empinando a moto? Eu que expliquei pra ele como empinar a Z1000. É, eu falei pra ele que eu vim cortando os giros, a mulherada fica louca. Nossa, mano. Então, eu comprei tudo ali, mano. Vamos lá, então. Comprou? Pagou 5 mil lá? Não, ele pagou só 3,5 mil. Pagou, porque se pagar menos, é peça falsa que vai quebrar em dois giros. Nossa, velho. Serão? Vamos lá, vamos montar. Faltou a Rodriguinha aqui, ó. A Rodriguinha. E a TG homossexualística, comprou? Ih, rapaz, essa daí é de carro, não? Não, não, é de moto. E é o seguinte, mano, eu vou querer depenar ela, tá ligado? Então, vamos lá que vai demorar pra caralho pra gente fazer isso aí, mano. Vamos logo. Ih, depenar é mais caro, hein, bolo. Oxê, como assim? Essa oficina aqui é minha? Oxê, é isso aí, rapaz. As ideias? Aê, aê, ficou chave, hein? Nossa. É, mais ou menos. Ó, bonito demais. Olha só, rapaz. Rapaz, parece que tá queimada ela, né? Olha isso. É porque ela tá preta, mano. Ah, ficou bonita não? Ficou bonita, pô. Ó, toda... Olha. Nossa, mano, você não tem gosto muito bom, não, hein, mano. Ô, Borba, você já jogou Minecraft, né? Já. Você sabe o que é que acontece quando usa o carvão lá na fogueira? Olha lá. Ah, falou aí, mano. Pra vocês aí. Vou dar um rolê na minha moto. Oi, que tá indo embora, olha. É, eu vou, né? Dar um rolê, né, na moto, né, cara? Vai, vai lá com o carvãozinho, vai. Que carvãozinho aqui, ó. Tá até funcionando aqui, ó. Olha lá, ligou tudo certinho. Vai. Que carvãozinho o quê, meu irmão? Ó, e aí, rapazes, vocês gostaram ou não gostaram, mano? Olha lá. Chave ficou chave, mano. Ficou chave demais, meu irmão. Deixa eu entrar aqui, ó. Nessa rua fechada aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Ai. Aqui, mano. Nossa, ficou chave, mano. Ó. Mostrar pra vocês aqui. Ah, meu irmão. E aí? Gostaram ou não gostaram, mano? Fala... Deixa nos comentários aí, mano. Tipo assim. Deixa ela assim ou volta ao normal. Deixa aí. Aí eu vou decidir. Mas eu gostei, mano. Ficar uns dias com ela assim, né? Cuidar com a polícia pra não dar B.O. Ali, ó. Então é isso aí, galera. Finalizar o vídeo por aqui. Obrigado a todos que deixaram o like. E quem participou do vídeo aqui foi... O Chapax, o Alaplexic, o Rodrigo, o TG, o Marques e... Só, né? Faltou alguém? O LB. Dá um salve aí, galera. Salve. Calma aí. Vai, desceu, desceu. É... Que senhores, ó. Derrubou minha moto aí, rapaz. Deixa eu se levantar. Não, não. Mas deixa ela no chão. Calma, calma, calma.